que eu vou no nosso canal Nerd System para sempre acompanhar dicas e tutoriais e cada semana dois vídeos novos aí para trás do nosso dia a dia hoje eu vim com uma dica bem legal que é de como colocar música de toque no nosso iPhone é algo muito muitas pessoas acham que a vez não há como fazer muito difícil até de se fazer mas algo bem simples como nós vemos aqui em ajustes e vamos em som e tato você vê que nós temos os toques comuns né que estoques padrões né mas hoje eu vou estar ensinando para a gente criar esse toque primeiramente nós vamos ter que baixar essa música em formato MP3 algum site eu já deixei aqui vou deixar o site aqui na descrição tá vou deixar um site na descrição para que a gente possa baixar essa música eu baixei esse site aqui ó baixar MP3 free.com onde eu baixei a música que eu queria depois de baixar da música tá nós vamos ter que ir na App Store e baixar o aplicativo que era tudo o aplicativo chamado garage band tá e eu não vou baixar ele porque eu já tenho o aplicativo então vamos aqui abrir o aplicativo tá automaticamente porque eu tive que ele vai dar essa interface nós vamos aqui ó clicar no maizinho tá aqui quando vocês iniciarem vai ter ó várias galerias nós vamos rolar até a galeria de gravador de áudio logo depois nós vamos tocar botão aqui de voz a gente vai tá clicando aqui ó nesse ícone do meio tá esse ícone do meio que ele vai abrir para gente uma nova janela logo depois depois nós vamos clicar nesse nesse ícone aqui que tem um formato de tipo um laço vamos clicar nele aí eu vou procurar música que eu baixei no meu iPhone eu vou em arquivo aqui eu posso também vim aqui ó e procurar os arquivos recentes e ela já está lá porque eu adicionei a música lá quando você clica duas vezes a música vem para cá para arquivos recentes eu vou pegar ela segurar e arrastar no momento que eu arrastei essa música eu posso tá ouvindo agora ela ó ó a música baixei tá só que aí eu quero editar essa essa música para escutar uma determinada parte como toque então vamos editar ela eu posso pegar aqui ó vem arrastando diminuindo essa música e posso arrastar aqui no começo nós podemos gravar de música até cinquenta segundos é o máximo tá nós podemos gravar de música então vamos ver a edição que a gente fez como ficou deu tudo certo tá agora vamos depois de editar dessa música com os cinquenta segundos nós vamos ficar nessa setinha aqui ó que aperta para baixo minhas músicas eu vou clicar agora vou clicar aqui pressionar uma repetitada vou pressionar essa minha música tá aí vai abrir essa nova aba aqui nós vamos em compartilhar o automático depois compartilhar essas três opções nós vamos em toque aqui é aonde eu vou definir o nome da a minha música e eu vou botar o nome da música que eu baixei a e aí eu vou mandar exportar ela exportando exportando como toque sim pode ser usador como toque agora eu vou sair dessa janela tá dessa aba que nós já criamos eu vou em ajustes sol e tapa e vou procurar aqui ó por ela tá aqui ó event black ó feito nosso toque do iPhone e uma forma bem simples sem não muita dificuldade vocês seguindo o passo a passo vão ter suas músicas favoritas como toque no seu iPhone mais uma vez a cabeça a todos pela atenção e agradeço mais uma vez por assistir meu vídeo peço mais uma vez que possam tá se dando esse like para esse vídeo se inscreva no nosso canal que agora se chama Nerd System mas a vez muito obrigado a todos e uma boa tarde